Neste sábado, os trabalhos se concentraram na região do Coroadinho. Mais de 80 equipes se dividiram para imunizar cães e gatos com a vacina que previne a doença. Nós temos 168 agentes hoje visitando, num total de 211 pessoas envolvidas na campanha. São 84 equipes distribuídas e eles têm 435 mil casas para visitar em 18 dias. Visitar e fazer a vacinação, por isso que a gente pede à população que ajude. Desde maio de 2013 não há registros de animais acometidos pela raiva. A ação visa afastar de vez qualquer possibilidade de novos casos da doença, que pode ser transmitida de animais para os humanos e que, se não for tratada de imediato, evolui para o óbito. O que a gente pede à população é que ela, como é a tutora daquele animal, e tem amizade com o animal, ela segure o animal, acondicione ele para que o vacinador, que é uma pessoa estranha àquele animal, faça a vacina, certo? Faça a aplicação da vacina. E ela está prevenindo tanto o animal como ela, como o ser humano. Essa vacina, não é que ela vai prevenir por osmose o ser humano, mas se o animal não for acometido da virose, o ser humano também não vai ser acometido, porque quem faz a transmissão é o animal. Além do coradinho, os agentes de endemia já estiveram no Distrito do Centro, realizando esse mesmo tipo de atividade. A recomendação era de que, neste sábado, cada uma das 84 equipes visitassem pelo menos 500 casas ou estabelecimentos que abrigam animais. Obrigado.